Maral da Barra 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 Por onde eu andar No meu coração vou levar você Em qualquer lugar por onde eu andar No meu coração vou levar você Em qualquer lugar por onde eu andar No meu coração vou levar você Em qualquer lugar por onde eu andar No meu coração vou levar você A palma comigo Lindo demais Vocês comigo Em qualquer lugar por onde eu ando Em qualquer lugar por onde eu ando E o meu palazzo vou levar a você Em qualquer lugar por onde eu ando Em qualquer lugar por onde eu ando Em qualquer lugar por onde eu ando E o meu palazzo vou levar a você Em qualquer lugar por onde eu ando E o meu palazzo vou levar a você Em qualquer lugar por onde eu ando E o meu palazzo vou levar a você Em qualquer lugar por onde eu ando E o meu palazzo vou levar a você A CIDADE NO BRASIL